Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu não tô nem bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar no coração Pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem beijou, pegou, pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu não tô nem bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar no coração Pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem beijou, pegou, pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia Vai começar a luxúria Sucesso vem, 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 vem Todo mundo falou não, mexe com ela não Não vai não Eu doido com ele, a galera dando pressão Não vai não Eu quase desisti Eu acho o amor gritou, 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 não me ouvi Quando o primeiro beijo dela recetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Quem sabe canta aí Vem, vem, vem Tocou com a moral no céu Vou dieu, eu já me chamando de amor Vou dieu, eu já me chamando de amor Deu, eu já me chamando de amor Tocou com a moral no céu Que eu vou dieu, eu já me chamando quem sabe dar sem erga E som divulgações O moral de Andaraí saia Vem, vem, vem Eu quase desisti Mas o amor que deu que toa lá me ouvi Quando o primeiro beijo dela receitou meu coração Eu já tinha beijado mil vezes na imaginação Eu quero parar no chão Eu tenho anjo me chamando de amor Eu com a Marau do céu Eu tenho anjo me chamando de amor O com a Marau do céu Eu tenho anjo me chamando de amor Eu com a Marau do céu Eu tenho anjo me chamando de amor Sucesso É a meta do mundo baral O churro é melhor que nunca E a culpa é de quem? A culpa é de ganhar e a vambora Rizom Divulgações O Moral de Andaraí Bahia O ano sucesso Pamparia no quarto de toda Sucesso e história dentro do Brasil Em casa, briga à toa E agora passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Vai Hoje, você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje, arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar kleinamente Mano Companhia do quarto Olha Eh Carasa brinca à toa E agora passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, não sou de retroncar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje, ser mais ente na pele O que quer passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você virar um olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você virar um olho eu vou parar Só pra castigar Quebra! Opa, e a do quarto não é toda Sucesso! É o percário novo, hein? Empurra! Eita! E essa daqui é do meu irmãozinho do dobração Quem tá com medo? Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama Eu sei te dar pra ver E eu Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha Oh, 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 minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Novinha, novinha, novinha Um gás pra cima, bebê Com parto de novo E som divulgações O moral de Andaraí Bahia Canta comigo Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama Eu sei te dar pra ver E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha Oh, oh, minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Novinha, novinha, novinha Jack Show Só na mão da área Falando de amor Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto No meu abraço No meu abraço Apertado Dovido que você vai querer Eu ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Próxima Que a terra fria do seu celular E sua foto não vai te esquecer Trata você de longe até o fim Jligar ao vivo e되는 cores aqui Aqui Sucesso! Chegou o celular O som do geral Pode, pode, pode chegar E aqui não dá aquele jeito Porque você não sai daí Fiquei aqui Pode, pode, pode chegar Pode ficar No teu quarto No teu abraço Apertado Duvido que você vai querer Ir embora Não apagora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não Aguento mais Eu não Aguento mais E até o fim Eu deixo esse lugar E sua foto não vai me esquentar Amar você de longe até em mim Te quero ouvir Voir a coriza aqui Aqui E som do geral Oh, oh, oh Uê, e, 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 e E som do geral Vem assim, vem assim, ó A tela abre no seu celular E sua foto não vai bem esquentar Pra amar você de longe até ruim De cara ao vivo e a cor Isaac A tela sua vez é celular E sua foto não vai bem esquentar Pra amar você de longe até ruim De cara ao vivo e a cor Isaac Aqui 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 Odei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas seu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom E a taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E aí você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas seu coração gritou por cima Vai na fé, vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom E a taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom E a taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto A gente fala de amor também, hein? E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Quarto vinte Quarto vinte